Música Vereadores, representantes da Prefeitura, Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros de Ponte Nova se reuniram na Câmara Municipal nesta quinta-feira para audiência pública. O assunto em pauta era um projeto de lei complementar de autoria dos vereadores Aninha de Fisica do PSB e José Osório do Avante, que tem o objetivo de intensificar a fiscalização de lotes vagos no município e com isso contribuir para a prevenção de incêndios. Aninha abriu a audiência destacando que a preocupação vai além das propriedades particulares, se estendendo também a áreas de responsabilidade da Prefeitura, como o Parque Passa 5. Já o vereador José Osório salientou a importância da parceria do município com o Corpo de Bombeiros. O tenente Glauber Lourenço, comandante dos bombeiros em Ponte Nova, apresentou alguns dados e sugestões durante a audiência. Ele pontuou algumas brechas no Código Municipal de Posturas, como a falta de determinação do que é um lote limpo e a ausência dos conceitos de capina e roçado. O tenente apresentou dados referentes ao trabalho de vistoria realizado pelos bombeiros de 2017 a 2019. Segundo ele, foram 182 vistorias em lotes vagos. Foram constatados 104 incêndios nesses terrenos desocupados e 37 incêndios florestais. Os representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do Setor de Posturas e da Defesa Civil abordaram as ações desenvolvidas e ressaltaram a parceria com o Corpo de Bombeiros e a intensificação da fiscalização.